Olá gente, boa tarde. Hoje eu vou aqui gravar o vídeo do sorvete que eu vou fazer. Eu já postei vídeo aí, né gente? Mas é sempre vídeo pra gente postar de novo. Olha, eu vou fazer esse de limão, ó, gelatina. No caso é uma gelatina sorvete, né gente? Não sei o que que é não, mas fica bom. Aqui eu vou apanhar três gelatinas, uma caixinha de leite condensado. Dessa vez eu não vou apanhar a creme de leite. Da outra vez eu coloquei açúcar, um pouco de leite, aqui tem 500ml de água fria e eu vou pegar aqui 500ml de água morna. Isso aqui, ó, tá vendo aí? Tá fumaçando. Isso aqui é morno, já vou colocar aqui, ó. 500ml de água morna pra poder disparar a gelatina. Aí o Chay vai gravar pra eu aqui e eu vou colocar os outros ingredientes, peraí. Vou apanhar aqui a... Eu já tô gripada, né? Se eu for agarrar as minhas as minhas pulsas aí vai ficar bom. Essa é de limão, gente, ó. Aqui agora o sol esquentou, né? Tá bem quente. Então tá bom já... Já tá... Já tá entrando o nariz de Chay, né, gente? De pozinha aqui, ó. Tem uma... Uma fumacinha, então, beleza, né? Pronto, é que eu já apanhei tudo, né? Agora eu vou mexer aqui. Pra poder dissolver. Pronto, gente, agora eu tô mexendo aqui, ó, vocês, ó. Tá vendo? Não precisa dissolver tanto assim, né, gente? Porque vai bater, né? Eu vou bater ela, porque da outra vez não bateu e não ficou bom. Agora eu vou adicionar aqui a... A água fria, né? Que eu ponhei... Como é uma caixa de leite condensado e três gelatinas, gente, ó, aí eu ponhei 500 ml de cada uma. Uma quente, 500 quente e 500 fria. Não é quente frevendo, né, gente? É morno, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? A fria. Invenção, né, gente? A gente vai inventando as coisas pra poder ir fazendo, né? Então, aí tem que apanhar o leite condensado aqui agora, né? Aí eu vou apanhar o leite condensado aqui também, ó, pra dar uma misturada nele, né? Aí mudou de couro. Eu espero que ele engrossa, né, gente? Dessa vez eu ponhei mais menos água, porque no outro eu ponhei mais água, né? Esse aqui eu vou apanhar menos. E apanhar açúcar, né, gente? Porque o outro que eu fiz, o açúcar dele não ficou muito concentrado, não. Então, não ficou bom, não, né? Leite, é... Sorvete sem doce ninguém merece, né, gente? Aqui agora tá quente, esquentou bastante aqui, né? Então, tirar bastante aqui, né, gente? Pra deixar só a capinha papar. Porque senão... Eu nem sei quanto é uma latrinha dessa aqui não, viu, gente? Uma caixinha dessa, né? Tem gente que é latra, aqui é caixinha, né? É Delino que faz a feira, então eu não sei não. Né? Eu gosto de ir na feira, gente, também. Mas, como não tem o carro pra ir, né, na moto, ele vai, ele que faz a feira. E aí, se eu tiver aqui na feira, depois que chega aqui... Aí, ó, tirou tudo. Essa aqui parece mais que o outro. Aí, depois, aqui nós volto de novo. Pra feira. Né? Olha, gente, agora eu vou apanhar aqui no... No liquidificador, né, um pouco. Pra bater, não vou apanhar tudo, porque o meu liquidificador é pequeno, né? Então, acho que aqui tá um meio, né? Vou dividir aqui. Aí, eu vou colocar açúcar. Porque o outro ficou sem açúcar. Eu vou apanhar duas colheres dessas, gente. Não sei se vai ficar demais ou de menos. Aí, eu diminuo no outro, né? Pra ver. E vou apanhar um pouco de leite também, né? Pra ficar... Um pouquinho... Bom, assim... Não cheiona, sabe? Só um pouquinho assim. Aí, eu vou bater aqui. Bater o quê, ônibus? Acho que quando dou um minuto, tá bom, né? Aí, já eu boto pra terminar. Vou tirar aqui, ó. O bicho tá fazendo fumaça, porque tá calor e... E ele não é daqueles... Ele já é bem velho, gente. Eu vou colar nessa vazia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu espero que fique bom, né, gente? Não sei se vai ficar bom, não. Olha. Aí, eu vou colocar esse daqui aqui. Deixa eu ver o doce desse daqui, como é que tá, gente? Espera aí. Ó. A consistência tá boa, né, gente? Não é... Aqui não tem o pó do sorvete, né? Então, é só a gelatina com... Com... Creme de leite, né? Deve estar bom, tá? Mais um pouquinho. De açúcar. Vou pôr mais uma colherzinha aqui, gente. Que o Chai disse que acho que tá meio sem doce ainda, né? Então... Vou misturar nesse aqui mesmo, porque eu já bati ele, né? Então... Vai ser aqui. Então, no dali, eu vou pôr duas colheres daquela e meia. Pronto. Eu vou tampar aqui. Essa daqui, né? Pra não ficar aberta aqui. E vou colocar outra aqui, gente. Eu vou mexer aqui, né? Eu vou apanhar uma aguinha ali. Pera aí. Passar uma aguinha nessa daqui pra não desperdiçar nada, né, gente? Passar uma aguinha aqui nela pra não desperdiçar, né? Pra tirar o... O bolinho que tá aqui do... O leite, né? Tem que apanhar aí, né, gente? Não vai... Não vai fazer mal, não, né? É só mais um quilo de água mais. Pronto. Aí eu vou deixar aqui. Já tô chovendo meio mundo. Tem até a tapa da... A tapa da base. Já tô chovendo. Vou apanhar aqui, gente, de novo, ó. A colher de açúcar não é muito... Essa colher é grande, né, gente? Minha colher tá quebrando. Vou apanhar assim agora, ó. Porque eu não vou tuchar e falou que precisa armer um tiquinho, né? Vou apanhar de novo. O pôs e eu espero que fique bom. Essa aqui eu não peguei creme de leite, gente. Não sei se vai fazer diferença, né? Mas... Deixa eu enxerrar aqui. Vou... Uma açúcar com leite, né, gente? Pra não jogar fora. Pronto. Aí eu vou bater aqui de novo. Depois que estiver pronto, eu volto. Pronto, gente. Agora eu vou apanhar aqui. Acho que tá quente. Vou apanhar nessa. Eu espero que ela fique boa, né, gente? Eu não vou misturar aquela ali pra aqui. Será que acaba? Ou será que eu vou deixar dividido mesmo? Deixa eu dividir. Porque vai que cai, que fica coisado, né? Aí deixa eu ver o doce aqui também, né, gente? Essa daqui. A cunha tá linda, gente. Fala, continha rapaz essa daqui, ó. Não tá suja, não. Tô põe ela na mão assim pra me ver. Tô põe na boca, não. É igual a da bodeira de açúcar. Você paga, não? Ó, gente. Pronto. Agora, ó. Pra vocês verem, ó. Rendeu esse aqui, ó. Tá vendo? Olha, rendeu esse e esse. Que foi... 500ml de fria, 500ml, que é um litro, né, no caso. Um litro de água. É a metade fria, metade quente. É, três caixinhas de... De creme de leite, de... Ô, misericórdia. De gelatina. É, uma... Uma caixinha de leite condensado. Não sei nem a metade dela. O que o Chano já... Já... Mexeu aqui. Catou o leitinho de dentro. Não sei quanto é biela que tem ela, não. Mas uma caixinha de leite condensado. É, açúcar. Pra ficar um pouco mais doce. E um pouquinho de leite. Dessa vez eu não peguei creme de leite. Eu espero que fique bom. Aí, quando for comer, eu volto mostrando pra vocês. Ó, gente. Agora vamos ver aqui o sorvete, gelatina. Não sei, né, como é que... Se chama, como é que ficou, né. Que eu fiz aquele dia. Aí eu vou... Mostrar aqui como é que ficou, né. Olha. Tá bom, tá vendo? Não, fica assim separado, gente. Então, porque aqui fica a gelatina. E aqui em cima fica o leite condensado. As outras coisas que põem aqui, bate, né. O leite, o açúcar, né. Expliquei aí. Não é bem um sorvete, né, gente. Porque não tem o pó do sorvete. Mas é um sorvete gelatina. Né. Vou ver aqui se tá bom. Tá bom. Tá gostoso. Tá firme, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, gente. Ó, ficou bom o sorvete. Olha. Deu duas passinhas, né. Aí, põe aí nessa e na outra. Tá doido, o doce tá bom. Olha, aqui ficou a partinha assim, ó. E aqui em cima ficou a parte mais cremosinha, ó. Mas tá gostoso. Então, é isso aí, gente. Inscreve no canal. Deixa o joinha. Comenta sobre o que tá vendo. E... Assiste o vídeo todinho, gente. Beijo. Fui. E aí, gente. E aí, gente.